Plenário aprova regulamentação do trabalho doméstico e direito de herança para a família de taxistas. Vetos presidenciais que não forem votados em 30 dias passam a trancar a pauta do Congresso. Senado vai criar CPI para investigar espionagem americana no Brasil e vai pedir informações ao Ministério da Defesa sobre o uso dos aviões da FAB por autoridades públicas. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. O Senado aprovou hoje duas medidas provisórias e um projeto de lei. São propostas que dizem respeito a todos os brasileiros e, em especial, aos agricultores do Nordeste, às empregadas domésticas e patrões e aos taxistas. Vamos ao vivo com o repórter Tiago Tibúrcio, que tem as informações. Boa noite, Tiago. Boa noite, Luciana. Depois de três meses de discussão, os senadores aprovaram a regulamentação dos direitos dos trabalhadores domésticos e também dos deveres dos patrões. O cálculo é que, no Brasil, existem cerca de 7 milhões de trabalhadores domésticos, incluindo jardineiros, cuidadores de idosos e motoristas particulares. O texto aprovado pelos senadores detalha os direitos e deveres de trabalhadores e empregadores domésticos. É a regulamentação da emenda constitucional promulgada em abril pelo Congresso. O texto considera empregado doméstico quem trabalha na mesma casa no mínimo três dias na semana. Fica proibida a contratação de menor de 18 anos. O contrato de experiência poderá ser inferior a 45 dias. O patrão poderá optar pela jornada de 12 horas de trabalho, seguidas de 36 horas de descanso. O intervalo mínimo para almoço será de meia hora. As primeiras 40 horas extras devem ser pagas em dinheiro e não compensadas em folgas. As férias poderão ser divididas em dois períodos. Se viajar com os patrões, o empregado vai receber 25% a mais e ainda poderá compensar as horas excedidas. A contribuição patronal para o INSS cai de 12% para 8%. Ele também pagará 0,8% de seguro contra acidente de trabalho. O recolhimento do FGTS será de 11,2%. Parte dessa alíquota, 3,2%, vai custear a multa recisória em caso de demissão sem justa causa. Esse valor será devolvido ao empregador quando houver demissão por justa causa, morte, licença ou aposentadoria do empregado. O seguro-desemprego será pago no máximo durante três meses. Alguns senadores queriam incluir outros pontos no texto. Uma delas, seu presidente, é a jornada limite de 12 horas para as trabalhadoras domésticas, enquanto que para os demais trabalhadores brasileiros a jornada limite é de 10 horas. É a emenda que nós apresentamos que passa a contribuição previdenciária a 5%. Mas das 25 alterações sugeridas em plenário, o relator acatou três. O projeto foi aprovado por unanimidade e seguiu para a Câmara dos Deputados. Nós fizemos uma proposta equilibrada que vai fazer com que o trabalhador doméstico seja valorizado, tenha todos os direitos e, de outro lado, o empregador doméstico, que não é uma empresa, tenha condição de fazer tudo isso de forma simplificada e pagando menos do que pagaria uma empresa. Todos esses direitos e deveres vão ser fiscalizados por auditores fiscais do trabalho, mas essa fiscalização terá que ser marcada com o empregador e deverá ser feita na presença dele ou de uma pessoa que ele designar. E hoje, outra categoria profissional também teve direitos garantidos pelo Senado. foi a dos taxistas. A garantia de que a autorização para explorar o serviço de táxi pode ser herdada foi aprovada pelos senadores, numa medida provisória sobre a seca e tributos em vários setores da economia do país. A MP610 teve várias alterações no Congresso. O texto dá às famílias do programa Garantia Safra adicional de até 560 reais e permite a renegociação de dívidas de agricultores nordestinos atingidos pela estiagem em 2011 e 2012. Essas providências atendem nada mais, nada menos do que 881 mil famílias no âmbito do auxílio emergencial financeiro e 769 mil famílias no benefício Garantia Safra. A MP trata de outros assuntos. Reduz os tributos na folha de pagamentos de setores como construção civil, jornais e empresas de radiodifusão, transportes e comércio. Os senadores também incluíram no texto um dispositivo que permite a familiares de taxistas herdarem a autorização para explorar o serviço. É fazendo justiça com essa categoria de pessoas humildes, com compromisso da senhora presidenta da república de não vetar. Nós vamos agora definitivamente resolver esse problema. Ano passado, a presidente Dilma vetou a possibilidade na lei dos táxis. Os profissionais acompanharam a votação na galeria. O Senado hoje fez justiça com cerca de meio milhão de taxistas em todo o Brasil. Muito obrigado, senadores. E nesta quinta-feira os senadores também aprovaram outra medida provisória que liberou 3,96 bilhões de reais para vários ministérios. E também aprovou a indicação de duas autoridades, uma para a Agência Nacional de Saúde e outra para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também começou a discussão do projeto que exclui das penalidades dos juízes a pena de aposentadoria compulsória. Foi feito um texto para tentar um acordo para a votação, mas essa votação, segundo o relator do projeto, senador Blairo Maggi, deve ficar para agosto. Amanhã, que no Senado não haverá a sessão deliberativa, apenas na terça e quarta-feira da semana que vem, a comissão representativa do Senado, que responde pelo Congresso Nacional durante o recesso, já foi convocada, mas ainda existe a necessidade, que para o recesso ocorrer, existe a necessidade da convocação, então, da aprovação da lei de diretrizes orçamentárias. Isso deveria acontecer até o dia 17 de julho. Luciana. Obrigada, Tiago. Os vetos presidenciais que não foram votados em 30 dias a partir da comunicação oficial ao Legislativo passam a trancar a pauta do Congresso. A mudança no Regimento Comum foi aprovada nesta quinta-feira. O início da sessão foi marcado por muito debate. Parte dos deputados era contra o texto lido pelo senador Romero Juca, que seria fruto de um acordo entre os líderes das duas casas. Esse texto é diferente, acaba com as comissões mistas e é um texto que não foi votado pela mesa diretora da Câmara. Aquilo que é trato deve ser cumprido. Eu participei da reunião de líderes, ficou tudo acordado e, de repente, mudou. Essa matéria foi votada nesta casa há dois meses atrás. Então, é com grande ansiedade que a gente procura encontrar uma solução que venha, portanto, a resolver esse impasse. A redação final da proposta foi construída em plenário. O veto deverá ser analisado em até 30 dias a contar da comunicação oficial ao presidente do Senado, conforme previsto na Constituição. Antes, pelo regimento comum, o prazo de 30 dias só começava a contar a partir da leitura do veto em sessão do Congresso. Nós fizemos uma resolução híbrida. Nós atendemos a dispositivos da Câmara dos Deputados e atendemos dispositivos da resolução do Senado. Portanto, foi uma resolução de entendimento, inclusive, de parceria entre as duas casas. Caso a comissão mista responsável por elaborar relatórios sobre o veto não se pronuncie em 30 dias, o plenário do Congresso tem autonomia para votar o dispositivo. O veto que não for analisado no prazo trancará a pauta do Congresso. As sessões de análise de vetos serão realizadas preferencialmente na terceira terça-feira de cada mês. As novas regras só valem para os vetos feitos pela presidente Dilma Rousseff a partir de 1º de julho deste ano. E não afetam os 1.694 vetos que já constavam da gaveta do Congresso. São vetos, inclusive, com grande potencial de gasto fiscal. Eles serão recolhidos e serão tratados oportunamente sem nenhuma prioridade. E os vetos à lei que vai regular o exercício da medicina no país já serão analisados pelo Congresso dentro das novas regras. O chamado ato médico foi sancionado hoje pela presidente Dilma Rousseff com 10 vetos. Entre eles, o ponto mais polêmico do texto, que garantia aos médicos a responsabilidade exclusiva no diagnóstico e na prescrição de medicamentos e terapias. A justificativa foi que a exclusividade impediria a continuidade de programas do SUS, baseados na atuação integrada dos profissionais de saúde. Entre eles, ações de prevenção e controle da malária, tuberculose, ranceníase e doenças sexualmente transmissíveis. A seguir, mesa diretora aprova pedido de informação sobre o uso de aviões da FAB por autoridades. E o Senado vai criar uma CPI para investigar a espionagem americana no Brasil. Legenda Adriana Zanotto